Fala Brasil, hoje é chique, hoje é um dia chique porque a gente veio na podóloga E aí eu vou mostrar o antes pra vocês, não sei se eu vou poder filmar, né? Porque, enfim, tem gente que não se sente confortável e eu respeito Então vou mostrar pra vocês o meu pé, ele não tá tão terrível Mas o solado dele, amados, precisa de um amor, de um carinho, de uma atenção Então peraí Não tem unha encravada, de acordo com ela, ela falou que é só umas pelinhas, sabe? Mas não é o pé mais bonito do mundo, não Aí ela dá uma cutucada que é uma delícia Então já mostro pra vocês Ó, essa é a Daís, a podóloga E aí hoje ela vai fazer a sessão lá da podologia E aí, o que você falou que vai fazer mesmo? Nós vamos fazer um peeling plantar Um peeling plantar, chique E vamos finalizar também hoje com uma reflexologia Uhum, que era que eu tava mais ansiosa Olha, fala aqui pro vídeo que você me falou Que hoje meu pé não vai sair bonito, né? Não faz isso Não, mas é por conta do peeling, né? É, por conta do peeling Nós vamos aplicar um produtinho hoje Vai ficar agindo essa semana Aí semana que vem a tatá volta Uhum E aí eu vou finalizar o processo Aí vai despelar o pé Mas não vai me... não vai... dói? Ah não, é só a pele morta mesmo É Nada dói, papai Entendi Tá bom, se não dói eu tapo tudo O problema é a dor Eu tinha medo, sabe, de rir na podóloga Eu acho que eu já te falei isso Claro Eu tinha Eu via essas maquininhas assim Eu ficava, meu Deus, vai me torturar Mas a experiência foi positiva Ai, que bom É Por isso que eu voltei, claro, né? Que eu tô... Eu traiu Eu via E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Eu vou filmando E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o Carrefour A clínica dela Fica ali No Marcos Zero Então é de frente Para o Carrefour Vergueiro É muito perto Assim Para quem mora em São Bernardo É acessível Para quem mora em Diadema Santo André Eu vou deixar o endereço Aqui embaixo O Instagram Nossa Parece que estou pisando Em nuvens Claro que ela falou Que o cabelo Que o cabelo Só fala em cabelo Que o pé vai ficar feio Né Mas Depois vai ficar bonito E aí Daqui a pouco A gente conversa Que eu já estou cansada Só de dar dois passos Vou mostrar o meu pé Para vocês Tentando não mostrar Minha perna Aqui né Enfim É Olha como está bonitinho E aí Aqui Mostrei Aqui ó É a parte que está Mais grossa Que é onde vai fazer O peeling Que vai começar A descascar Meu pé está sujo Porque eu estava descalça Que eu não sou obrigada a nada Ah eu vou mostrar Pera aí Ó está vendo Aí aqui vai começar A descascar E o meu pé vai voltar A ser fininho Mas esse aqui está muito macio Né Vai voltar a ser fininho Igual o pé de bebê Porque agora eu não trabalho Mais em pé Entendeu Sucesso Hum Gente Então vamos conversar O negócio de podologia Eu sempre tive assim Ai receio É muito chique É que eu sou pobre Né Não sei se muita gente Aqui se identifica Mas eu sou pobre Então assim Eu nunca achei Que era uma coisa Que eu faria Porque achava Que era totalmente inacessível Mas é uma coisa Que você Você vem Sei lá Uma vez por mês Se você tem problema De unha encravada Unha inflamada Sei lá O pé rachado O pé grosso O pé não sei o que Às vezes você vai Na manicure E tipo assim A função dela Não é essa A função dela É fazer a sua unha Então às vezes Você vai na manicure Ou piora Ou não melhora Então O caminho É você vir Num podólogo Daí vai desencravar Vai fazer o que tiver Que fazer Essa reflexologia Foi a primeira vez Que eu fiz E eu amei É perfeito Então assim Mesmo que não seja Uma coisa que você Queira ficar fazendo Todas as vezes É uma coisa Que você merece Pensa nisso Você merece Pelo menos uma vez Sei lá A cada Não sei quantos meses Você tem que Ter essa experiência Porque eu amei Eu vim a primeira vez Em julho E aí eu amei muito Cara Porque eu tenho Uma unha Que me incomoda Que não é encravada Parece que é uma pele Sei lá o que E aí eu venho Cara E eu saí daqui Fiquei muito tempo Sem precisar Comprei um creminho bom Meu pé ficou macio Entendeu Então assim Eu gosto de tudo Que envolve massagem Massagem no pé Massagem na cabeça Massagem no ombro Massagem não sei o que É perfeito E eu mereço Se eu não merecer Quem é que vai merecer Você Você talvez mereça Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu vou deixar O Instagram dela Aqui embaixo É o endereço também Não sei O telefone né Vou deixar o telefone Se você não tiver Instagram Pra você entrar em contato Se você for aqui Da região do ABC É muito acessível É muito divertida Então você fica à vontade É muito legal Tá bom Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo E bora lá A gente pese hidratados Pois O verão está chegando Um beijo E aí E aí